O quanto essa peça tava suja, não tá escrito no gibi, dá uma olhada, tava preta, verde já, muito suja, sei lá, acho que o dono antigo deve ter pisado no carvão ou um barro muito preto, porque ele tava muito sujo, já bem tristinho esse Adidas, então eu pensei, tem potencial, vai ficar bonito, vamos dar um jeitinho, o couro tava ótimo, assim como o solado também, ele tava novo, só muito sujo. Então vamos lá, mãos de fada agora nesse tutorial que eu vou apresentar pra vocês o que que eu faço pra limpar esses tênis, quando eles estão assim, bem sujos. Nada muito diferente do que usualmente a gente tá acostumado, eu pego uma buchinha e vou limpando muito bem com sabão de coco, eu adoro usar sabão de coco, porque eu acho que ele limpa muito bem, principalmente os tênis brancos. Então vamos lá, a buchinha, e aí às vezes eu passo uma escovinha, como vocês estão vendo ali, principalmente no solado, na parte de baixo, mas tomo muito cuidado com a escovinha no couro, porque ela pode sim vir machucar esse couro e tirar alguma lasca, alguma coisinha que a gente não quer nem pensar. Tiro ali as palmilhas, separo, vou lavando as palmilhas separadas, e aí depois o que que eu faço? Depois dele já bem lavadinho, tão vendo que eu já tirei o grosso? Eu percebi que ele ainda assim tava com essa parte de dentro ali, o forro, que é muito difícil de ser lavado, tava muito escuro. Então apesar dele já tá limpo assim por fora, ainda amarelado, né, que tem mais uma técnica, aguenta aí que a gente vai tirar esse amarelado também do solado. As palmilhas também estavam muito sujas, apesar de eu já ter esfregado elas no máximo. Então, pausa. Nesse momento de vídeo eu quero dizer que essa técnica que eu vou usar agora não é indicada pra todos os tênis. É só em último caso, quando eu vejo que eu não consegui tirar essas manchas de nenhuma outra maneira, e também é só indicadas pra tênis completamente brancos. Então vamos lá, eu deixo de molho um pouquinho de água sanitária, diluído em água, coloco meu tênis lá e deixo um tempinho pra, né, tirar toda aquela sujeira mesmo que não vai ter jeito de outra maneira. Depois disso e depois de tudo enxaguado, vamos pra parte do solado, que já é um muito conhecido aqui no canal essa técnica. O teu tênis já limpinho, enxaguado da água sanitária, a gente vai com água oxigenada, 40 volumes, tem que ser 40 porque ela tira bem aquele amarelado, tem que ser bem potente. Mistura um pouquinho com qualquer pó descolorante que você tiver, então de olho mesmo não tem mistura, você vai mexendo. Essa mistura costuma render muito, tá? Então eu sempre digo, não precisa abusar porque ela rende mesmo. Esse tentinho aí que eu tô fazendo, ó, ela chega nessa consistência e dá pro tênis todinho. Então essa pastinha eu vou passar nesse solado pra tirar esse amarelado, que geralmente fica com o tempo nessa borracha. Vou passando, espalhando com um pincel que eu só deixo pra isso na minha lavanderia e espalho uma camada fina assim por cima mesmo desse solado. Olha lá, tá vendo? Não precisa deixar cúmulo nem nada, é só passar por cima mesmo, por isso que eu disse que essa mistura rende bastante. Às vezes eu faço demais e passo em um ou mais tênis porque rende mesmo, tá? Então eu deixo no sol porque é uma mistura fotossensível, tem que deixar no sol porque ela faz agir melhor essa mistura e faz deixar mais branco. Você pode deixar na sombra, mas no sol ela é mais potente e vai tirar com mais facilidade esse amarelo. Olha lá, o tênis já branquinho, tão vendo? Mas eu ainda achei que não saiu completamente esse amarelado do solado. Já tava, já enxaguadinho, né? Bem lavado agora. E ainda tinha essa mancha aí que depois eu fui me tocar que era um queimado na borracha. A pessoa provavelmente derrubou alguma coisa mesmo, um carvão mesmo ou alguma bituca, alguma coisa assim. Então o que eu pensei? Vou fazer a restauração. Vou usar a tinta acrílica fosca, essa daí que vocês estão vendo na tela, e vou pegar um pincelzinho e pintar assim, porque eu acho que tava merecendo um solado novo esse tênis. Então com muito carinho fui lá dando umas de mãos assim bem levinhas, passando por onde eu achava que merecia, e também nas costuras que estavam um pouco sujas, né? Que não saíram completamente na lavagem, as costuras elas tendem a ficar mais encardidas. Então fui lá passando uma de mão fina, sempre na mesma direção, porque isso faz com que o acabamento fique melhor, não fique as marcas do pincel sempre muito fininha de mão, e com muito cuidado pra ir sempre na mesma direção. Olha já a diferença desse tênis. Confesso que eu não tava esperando por esse glow up. E aí, já mereço teu like? Diga aí, na minha humilde opinião, eu acho que esse é uma das melhores transformações por aqui. Pra dar mais um tchan nesse tênis, eu passei numa loja de armarinhos e comprei essas miçangonas por aí, paguei 4 reais nesse pacotinho. E pra passar o cadarço, eu resolvi que eu queria passar o cadarço diferente, colocando, né? Acrescentando as miçangas por aí pra dar um charme todo nessa peça. Bolei, bolei uma maneira diferente de passar, pra colocar uma vibe ali diferente. E esse é o resultado do tênis, meu Deus! Olha isso! Chocada, nem eu acreditei nesse glow up! No quanto ele ficou branco! Parece novo, novo de tudo! O cadarço também foi novinho, que eu comprei, e as miçangas deram um ar todo diferente e muito sofisticado pra esse tênis. Reparem como as costuras também ficaram bem branquinhas e delicadas, assim como a parte de dentro também voltou a ser branca, porque ela tava bem cardida. A gente não comprometeu o couro. A borracha também a gente conseguiu cobrir aquela parte que tava queimada e manchada com essa tinta. Essa tinta não sai na lavagem, essa acrílica fosca que eu utilizei. Só que você tem que tomar cuidado, né? Você não vai ficar esfregando por cima. Tem que tomar cuidado, assim como qualquer outra peça. Mas ela não sai na água, fiquem tranquilos, vocês vão poder sair de casa se vocês usarem, pegar chuva, e não vai derreter no teu pé essa tinta. Mais uma nova, e bota nova nisso, vida pra esse tênis. Tava tristinho, sujo, encardidíssimo, de preto, de, sei lá, carvão, barro. Então, compara aí a diferença do antes e do depois. Mostrando de pertinho também aquela parte de dentro, com a palmilha, que também ficou tudo muito branquinho, muito limpinho, depois a gente ter deixado de molho. E é isso. Essa é mais uma transformação, que eu vou pedir teu like, se você puder me ajudar, se você gostou, se eu te ajudei de alguma maneira. Se inscreve também. Se você tá por aqui e ainda não é inscrito, aproveita pra clicar e se inscrever. Ative também a sua notificação, pra você não deixar de receber nenhum dos próximos conteúdos em primeiríssima mão. E a gente se vê sempre no próximo. Deixo aí mais algumas imagenzinhas. Beijo no teu coração. Tchau! Tchau!